A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rodin, por favor! Você pode acabar com isso! Você pode acabar com isso! Entregue a máscara! Claro! Confiar em você? Que ótima ideia! Vocês vêm até aqui e põe minha família contra mim! Você começou essa luta! Não, não! Tudo isso começou antes de vocês chegarem! Você não é ninguém! É uma praga! Matador de deuses! É isso que você queria! A CIDADE NO BRASIL Um perlau! Não temo, escudo! Tchau, tchau. 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 Não acredito nisso. Não é assim que acaba. Ah! 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 Então... Isso era tudo que vocês esperavam? O plano de vocês era tão melhor do que o meu? Não! Devem ter conseguido! O que... Ah! Ah! Na verdade... Ainda... Não, Odin. Acha que só você sabe criar um feitiço de restrição? Eu passei... Muitos infernos... Pensando no que eu te diria... Enquanto visse você dar o seu último... Suspiro... Mas agora... Percebo que só tem uma coisa que eu quero que você saiba... Sobre mim, você não exerce mais nenhum controle! Essa é... A minha freak... Esqueci... Como fica linda com asas... Ah! Ah! Ah... Meu marido... Você sempre buscou conhecimento, não é? Agora... Você vai aprender... O que é perder... Tudo! Curve-se a sua rainha! Eu sempre... Te amei... Sabia... Você nunca amou ninguém! Pai? Freia? Você conseguiu... Loki! Não... 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 Chega de lutar! Não... Isso não importa agora... É o seu momento... Loki... A Groa tentou esconder você de mim... Mas é... O seu destino... Campeão dos Jotnar... Só ele pode pôr a máscara... Só ele pode ver... A verdade... Da criação... Desvendar... Os segredos... Da vida e da morte... Chega de dúvida e de confusão... Você nasceu pra isso... Ponha a máscara, Loki... Faça... Faça logo a pergunta... A escolha é sua, filho... Confira em você... Não! 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 Por que fez isso? De que serviu tudo? Você decidiu ser nada! Seja! Seja... Atacar! Você esperou muito tempo por isso, não é, Frigo? Eu também! Tarde demais pra isso! Foi! Um vilão! Três contra um, é? Também tô aqui, desgraça de todos! Do que me chamou? Essa é pelo próprio! Viva! Perdi! Desgraça! Aqui! Aqui! Não entende? Rock! Não! Não! Você estragou tudo! Tudo o que eu fiz! Tudo pelo que eu matei! Eu só queria respostas! Use suas flechas! Não se tivesse feito à sua parte! Nada disso teria acontecido! Por que fez isso? Responde, Loki! Por que você fez isso? Você e suas plantas! Viva! 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 TAMBÉM USOU ISSO NO NOSSO FÍLIO Era a nossa chance, Loki. Eu poderia ter minhas respostas. Poderia saber a verdade. Você tirou isso de mim. Eu poderia ter melhorado tudo. Nós poderíamos ter melhorado os nove reinos. Você não se importava com os reinos ou comigo. Só com você. Você destruiu tudo. Meu lar, minha família, meu reino. Você fez isso. Suas escolhas. Matou seu próprio filho. Não foi escolha minha. Não tive uma. Sempre tem uma escolha. Você tem que parar. Se quiser, você pode ser melhor. Não, não posso. Eu quero saber o que vem a seguir. Eu nunca vou parar. Por que tinha que dizer isso? Sofna. Sofna. Amphra. Tessu. Sofna. Edam. Sofna. Sofna. O que a gente faz com ele? Eu jurei que eu nunca tiraria de você a escolha entre a vida e a morte. Eu esperei tanto por esse momento. Mas agora que estou aqui... Eu não preciso disso para ser completa. Paramos a loucura dele. É tudo o que importa. É isso que ele merece. É o Ragnarok. Ele chegou. Ele chegou. O que é isso?